Rapaz, aconteceu uma treta comigo com os Correios, porque eu abri uma reclamação hoje sobre os dois produtos que eu tô esperando há mais de 20 dias chegar, eu já apaguei a taxa de importação, abri a reclamação, hoje voltei a entrar em contato com os Correios e eu vou contar essa treta pra vocês e é uma informação muito útil pra galera que importa muitos produtos, então eu já peço que vocês carimbem seu like, rodem a vinheta e a gente volta a comentar mais sobre esse assunto aqui, ok? E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, então pessoal, lembra do vídeo que eu fiz recentemente sobre o Nokia X6 e o Xiaomi Mi A2, que são dois produtos que eu estou esperando chegar e que eu paguei a taxa e não foi reconhecido o pagamento que eu tive que abrir a reclamação? Então, beleza, fiz o pagamento no dia 25 de setembro, que foi no mesmo dia onde liberou lá a fiscalização doaneira, consultei se tinha um boleto pra pagar, paguei os dois boletos dos dois produtos, até o dia 5 de outubro o pagamento não foi reconhecido, eu me senti obrigado a abrir uma reclamação nos Correios através do site, abrir a reclamação, beleza, tô aguardando até hoje, né? Hoje aqui é 18? 18? Hoje é 18, Jeremias tá aqui também do meu lado pra me dar uma auxiliada, então, pois é, 13 dias depois da reclamação que eu abri, nenhuma resposta dos Correios me deu, aí voltei a entrar em contato hoje por telefone pra falar, ó, de frente a frente com o atendente, né, pra saber o que foi que aconteceu, eles pediram algumas informações sobre o boleto, sobre o comprovante, passei todas as informações que me solicitaram, a mulher concluiu o atendimento dizendo que passou todas as informações necessárias pro setor responsável e que só era eu aguardar um retorno dos Correios, eu falei, não, esse negócio de retorno dos Correios, os Correios nunca te retornam, antigamente eles respondiam e dentro de 5 dias úteis te respondia depois que você abria uma reclamação, hoje já não tá acontecendo isso, hoje eles simplesmente tentam resolver esse problema, o produto chega no seu endereço, quando chega que eles te mandam um e-mail respondendo, dizendo que o produto já foi entregue sobre a reclamação que você abriu, eu falei, não, esse negócio de aguardar aí 2, 3 dias, eles não me responderam, eu falei, qual o prazo, qual o prazo mesmo de resposta, eles, se em 2, 3 dias não te responderam, você volta a entrar em contato, eu falei, aí ó, eu abri a reclamação dia 5, hoje tem 13 dias e ninguém me respondeu, ela falou, ah, geralmente é quando tá faltando informação ou coisa do tipo, conversa pra boi dormir, né, porque se fosse a falta de alguma informação, eles iriam me mandar um e-mail dizendo que tá faltando informação, porque se eles não me responderem, eu não vou saber o que que tá acontecendo, concorda? Aí eu fiquei questionando com ela que a gente paga uma taxa absurda, essas taxas de importação e que ainda tem um atendimento péssimo como esse, não tem um retorno e, enfim, aí ela falou, ah, isso aí é coisa, é, está mais relacionado à Receita Federal, que a gente não tem muita, muita a ver não, eu falei, sim, mas num boleto que a gente mete, tá lá escrito, é, empresa brasileira de correios e telégrafo, é os correios, o pagamento primeiro vai pros correios e depois é que vai pra Receita Federal, então os correios tem sim a ver, né, com isso, eu falei, minha vontade foi de falar na hora, tomara que mude logo esse governo pra privatizar essas empresas ou pra desmonopolizar, eu esqueci agora a palavra, quando a empresa tá, é única, por exemplo, ela tem um monopólio, então, é o que o Brasil tá precisando, principalmente nos correios, os correios tem atendimento péssimo, todo mês aumenta, é, praticamente, não sei quantas vezes aumenta as taxas de serviços e você não tem um atendimento, uma entrega eficiente, né, é, hoje em dia com as importações aumentou muito o número de reclamações e tá, mano, precisa de empresas pra competir com os correios, aí minha vontade foi de falar, mano, tomara que privatizem logo pra vocês trabalharem certo, trabalhar seriamente, porque isso aí não tá certo não, mano, aí foi isso, mano, essa treta que aconteceu comigo, eu fiquei questionando com ela e isso serve de alerta pra vocês que estão importando sobre as reclamações que vocês vão fazer, porque eu recebo muitas perguntas também através dos meus correios, me perdoem o cachorro que tá latindo aí atrás, então, é, no meu Instagram, muita gente me questiona, ah, o produto não chegou, isso e aquilo, isso não é pra acontecer, pessoal, acaba que fica sendo culpa, a galera colocando a culpa na loja e não nos correios, então, pra você importar um produto nessas lojas, Gearbest, Bangu, que a gente recomenda sempre aqui, é de boa, o problema é quando chega no Brasil, aí, esse fila da mãe desses correios aí quebra a gente, e é isso, o jeito é esperar que o governo mude, né, e a gente só sabe que só tem uma opção aí, só tem uma pessoa capaz de meter as caras e mudar muitas, mexer em muitas coisas que muitos não têm capacidade, não têm coragem de mexer, só tem uma opção aí nessas eleições, então, mano, eu não vejo a hora de mudar esse governo e botar a ordem na casa, então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.